Ana aí ó Ana Ana Olha aí ó Ana Olha aí Dario, tá vendo a cachorrinha da obra aí ó Cachorrinha do Piauí Olha aí Dario Aqui no Maranhão aqui ó Tá vendo? Colocando no teu canal Dario Colocando na manhã de hoje Tá vendo o nome dela é Ana Aqui no Maranhão aqui ó Tá vendo a nova linda Ela aí ó, cachorrinha da obra aí Ana, Ana Ana Olha aí Dario, Ana aí ó Colocando na manhã tá Ana Olha aí dela cachorrinha Ana, Ana 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 Aí ó Dario Aí a Ana aí ó Ana, Ana 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 Aí a Dario Alô Dario Aí ela é bonitinha aí dela A Ana aí ó Tchau Ana Aí a Dario Aí a Dario